Os pobres não farão minério, por ricos andam numa folha. É por causa do minério não há julho, não há leiros para apanhar sem folha. É por causa do minério não há julho, não há leiros para apanhar sem folha. Guau, qua, no fantasovia, é vier, Maria é olha. Guau, qua, no fantasovia, é vier, Maria é olha. Guau, qua, no fantasovia, pois eu quero Maria declarar do ki. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL